Nos encontramos agora no período das três semanas, chamado de Shalosh Hashavuot, bem na Metzarim, o período entre o dia 17 de Itamuz e 9 de Av. No dia 17 de Itamuz foi o dia da quebra da muralha de Jerusalém, o início, o que levou à destruição do nosso templo sagrado. Por isso, nesse período, nessas três semanas, existem vários costumes e leis ligadas ao luto desse período. Não fazemos casamentos, não ouvimos música, não cortamos o cabelo, até o dia de Tishabeaf. No próprio dia do jejum, que será nesse ano, o jejum cairia no Shabat, dia 25, como no Shabat não fazemos jejum, o jejum foi empurrado, ele é empurrado para o domingo no dia 26, ou seja, a partir do dia 25 à noite, sábado à noite, até o dia 26 à noite, nós não comemos nem bebemos nada, além de outros vários costumes de luto que existem no Tishabeaf. O objetivo principal desse período é pensarmos, meditarmos o que levou a esses acontecimentos. Temos que reforçar o nosso cumprimento de Torah e Mitzvot, nossa ligação com Deus, e principalmente o amor ao próximo, que a falta de amor ao próximo foi a causa principal da destruição do segundo Beit HaMikdash, o exílio em que nos encontramos até agora. E através do reforço, a vata estrela, o amor ao próximo, traremos em breve a construção do terceiro Beit HaMikdash, através da vinda de Mashiach.